Bom dia, qual o nome da senhora? Dona Laide, a senhora mora na rua Copi? É, morada do sol, rua Federico Copi. Dona Laide, aqui passa barredor de rua, como é que está o serviço de limpeza? Nossa, aqui nunca passou um barredor de rua. Nunca passou? Não, só quando passa aquele caminhão barulhento e o barulho é pop. Quem que barra a rua, vocês mesmos? Nós, nós, com certeza. Dona Laide, vocês pagam o IPTU ou não? Com certeza. Será que o IPTU vosso é menor do que o da cidade lá? Ah, acho que não, depende. É o mesmo valor, né? Não, não, mas tem, representa a mesma importância. Com certeza. O dinheiro que a senhora paga aqui é o mesmo do que os que pagam lá. Mesma coisa. E vocês não são persegiados? Não, aqui nunca passou um barredor de rua. Então... Vou morar no sete, ou oito anos, nunca passou um barredor de rua. Aproveita a oportunidade e pede aí para o futuro prefeito lembrar que existe o Morado do Sol. É, gente, com certeza. Fala aí, futuro prefeito. Não, fala aí, futuro prefeito. Futuro prefeito. Nós também pagamos imposto. Nós pagamos imposto, nós temos direito de ter um barredor de rua. Só lá no centro? Só no centro. Ou passa ali na escola para lá e não tem barredor de rua. Só aqui estão limpando a cidade, lá para lá, para cima. Então temos a eleição. Está vendo? É. Dona Laide, muito obrigado pela entrevista. Está bom. Assiste lá no canal Blog do Farina. Está bom. Obrigado. Está. Obrigado. É qual o nome da senhora? Luísa. Luísa. Dona Luísa, a senhora mora na rua? Joaquim Francisco. Joaquim Francisco, Morada do Sol. Não, aqui é Jardim Campo Belo. Ah, Campo Belo. Então, Dona Luísa, né? É. Dona Luísa, o que está faltando para vocês aqui? Ah, aqui está faltando barredor de rua, né? Não passa mesmo, né? Não passa. É, as vizinhas lá de cima falaram a mesma coisa. É, não passa não. Então, imposto todo mundo paga aqui, mas o barredor de rua não vem. Não. Então, o futuro prefeito tem que ver essa parte, né? Não. Está ok. Muito obrigado, Dona Luísa. De nada. Boa sorte. Qual o nome da senhora? Eni da Silva Guilhermina. Dona Eni, a senhora mora onde? Moro aqui no seu caso de material, 361. O nome da rua? Barão do Rio Branco. Ah, Barão do Rio Branco. Dona Eni, o que a senhora acha que está faltando na cidade? Está faltando mais limpeza, né? Está muito surto a cidade. Está muito surto, bueiro entupido. Então, daqui uns dias vai ter eleição. Então, fala com o futuro prefeito aí. O que a senhora precisa dele? Precisa dele põe a barredor na nossa rua, entupir aquele bueiro ali embaixo que está entupido. Precisa, né? Porque a água escorre para lá, pode uma hora ele explodir, né? Certo. Dona Eni, então, muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Assiste lá no blog do Farina. Obrigada. Obrigada. Por favor, qual o nome da senhora? Miranda. 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 A senhora mora onde, dona Miranda? Moro na rua Carlos Luz. Carlos Luz? Dona Miranda, o que a senhora espera que o próximo prefeito faça pela senhora e pela cidade? Na parte da saúde, nem mais médico. Está faltando médico? Onde? No posto. No posto? Em qual especialidade que falta médico? Pediatra. É? A senhora já levou criança lá e não foi atendida? Uhum. É? Mais alguma coisa? Não. Ok, obrigado, dona Miranda. Nada. Esse é o seu filho? Esse é.